Campuzeiros, cadê os campuzeiros? Aqui, ó. Aqui vem, ó. Ô, campuzeiros. Aqui, ó, pra você do Partido Pirata. Partido Pirata. Alô, Pirata. Pessoal, vocês têm que vir na Campus Party pra aprender que, além de clicar, tem que escovar a dente, fazer xixi, conviver com o seu vizinho de barraca, não é isso? Então eu queria mandar um beijo me liga aí pros campuzeiros. Vai tomar banho, vocês estão muito fedidos. A gente vive muito invisível, entendeu? Os clicadores do Brasil. A gente tá aqui, a importância é a materialização desse bando de nerds.